Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Aysha, eu sou a Rai. Oi, a gente vai trazer um react pra vocês, tá bom? Na música nova do... Prego, roteiras. E bora pro vídeo, curte, se inscreve no canal e deixe seu like, tá bom? Sem muita enrolação. Assiste o vídeo até o final, tá pessoal? Com a gente. Sabe quem não assiste até o final, hein? É isso mesmo. E se a gente for fazer algum comentário, eu vou dar um pauzinho, tá bom? Mas fica com a gente. Segue a gente no Instagram, hein? Só tá brava, legal. É isso mesmo. É isso mesmo. As vezes vi o enterro de uns manos meus, uma mãe chorando no caixão quanto doeu. Mais um zangibu que o sistema corrompeu. Se iludiu com grana, a vida errada olha onde deu. Nem tudo que brilha é jóia e varro se perdeu. O fim sempre é triste, me responde se valeu. Faz parte do processo. Quando parecer ser impossível, é que a vitória tá perto. Se dá por vencido, eu não cogito, eu recomeço. Porque eu não desisto, eu não permito, a chance é zero. Nunca desejei ser melhor do que ninguém. Se eu for melhor do que fui ontem, já tá ótimo. Eu quero paz, saúde e a família bem. E só aceito que vi por mérito próprio. Se Deus é pro nóis, então só me responde quem. Deixem que tentem e que tentarão, é óbvio. Após a tempestade, a calmaria vem. Nem temporais impedirão o seu propósito. Então mete as caras, favela. Que o não ser já tem, ou se não cai de paraquedas. Tudo que vem, passo, vá na faça. Acelero, passo na cautela. Calma, que ritmo, vê se a pressa. Nosso grego, mano, na moral, ele veio revolucionando demais. Demais, demais. Porque essa mistura que ele fez... Porque hoje em dia, todo mundo coloca... Canta vários ritmos, né? Mas ele colocou uma coisa que você consegue sentir vários ritmos dentro de um. Mesmo esse sendo um específico. E nossa, essa letra tá muito foda, hein? Eu gosto bastante do grego por conta disso, né? Ele sabe como passar a visão no funk. E de um modo que entretém. E do mesmo jeito, é muito inovador, sabe? Você sente o piseiro dentro. Sente. Porque você acostumou aquela coisa dele ter o piseiro também, sabe? E outra coisa, ele mesclar, tipo, e ficar muito bem, sabe? Nossa, ele fica muito bem, uma coisa fechada. Ele não fica perdido em nenhum dos ritmos. Eu acho isso muito interessante. A letra dele também é muito massa. Muito, muito pica. Namorão. Bora lá. Oh, favela. Vai partir do processo. Quando parecer ser impossível, é que a vitória tá perto. Se dá por vencido, eu não cogito, eu recomeço. Porque eu não desisto, eu não permito, a chance é zero. Nunca desejei ser melhor do que ninguém. Se eu for melhor do que fui ontem, já tá ótimo. Eu quero paz, saúde e a família, bem. E só aceito que vive por mérito próprio. Se Deus é pro nóis, então some esse um de quem. Deixem que tentem e que tentarão, é óbvio. Após a tempestade, a calmaria vem. Nem temporada impedirão o seu propósito. Então mete as cara, favela. Que o não ser já tem ou se não cai de paraquedas. Tudo que vem, passo, vá, má, fácil. Acelero, passo na cautela. Calma, que ritmo, vê se a pressa. Então mete as cara, favela. Que o não ser já tem ou se não cai de paraquedas. Tudo que vem, passo, vá, má, fácil. Acelero, passo na cautela. Calma, que ritmo, vê se a pressa. Sempre soube que fácil não era. Antes da vitória tem a guerra. Se não for pra ir até o fim, então nem começa. Que a vida não é uma peça, muito menos uma festa. Pra manter o pé no chão, é essencial pra voar alto, favela. Ô, favela. Pesado, mano. Que o não é de as cara, favela. Grandaço. Foi na mãe dele mesmo. Foi na mãe dele mesmo. Uma nova vó na mãe dele. Vou dar uma pesquisada pra ver quantos anos do grego tem. Mas ele já pariu de ser bem novinho mesmo. Caramba, irmão. Pesado, maluco. Irmã, esse maluco é pesado. Na moral, muito inovador mesmo. Espero que esteja ganhando muito dinheiro. Porque... Ele contou a história. A gente deu uma entrevista dele. Então, com a menina lá e tal. Que ele fala um pouco da vivência dele. E espero que ele voe mais longe do que ele tá voando. Comenta aqui o que vocês acham do grego. Se vocês gostaram ou não dessa música, tá bom? A gente não fez muita expressão. A gente prioriza, prestar atenção na letra da música e no clipe, entendeu? Então, se a gente não força muita expressão, é porque a gente não força a mesma expressão. É basicamente o react mesmo pra vocês assistirem junto com a gente. A gente até tem, mas não dá pra forçar isso pra não ser ela não, tá bom? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente vai reclamando a gente até a roupa que a gente tá usando. Curta, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? E é isso. E segue a gente na YouTube.